participação, infelizmente o tempo curto ficaria com você aqui mais durante uma hora, mas enfim, já deixo o convite para a gente conversar no momento em que essa campanha foi aí evoluindo e se acirrando. Muito bom dia e até a próxima. Obrigado, até mais. Conversamos agora com o analista de política internacional, Uriam Fanceli, sobre eleições nos Estados Unidos e agora é hora de falar sobre eleições aqui no Brasil. Vinheta na tela. E a gente começa falando sobre essa briga, queda de braço entre Pablo Marçal e o pastor Silas Malafaia. Marçal pediu perdão a Malafaia e afirmou também que não deve nada a Bolsonaro. Um dia após um atrito público com o pastor Silas Malafaia, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal recuou. Durante sabatina, organizada pela revista Oeste ontem, Marçal pediu perdão aos religiosos e reafirmou sua boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo dizendo que não lhe deve nada. Assim como aconteceu após troca de farpas com a família Bolsonaro, Marçal sinalizou uma trégua, como a Malafaia, que foi o mestre de cerimônias do evento bolsonarista realizado no último domingo na Avenida Paulista. Te peço perdão, Silas, porque você organizou o evento, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que tenho por você. Mas aqui em São Paulo já está resolvido, disse o candidato. Então está aí, tentando fazer as pazes, como já é de praxe nessa estratégia, briga para ganhar destaque e depois faz as pazes ganhando, claro, mais holofotes, digamos assim, nesse processo eleitoral. Da direita a gente vai agora para a esquerda para falar sobre a candidatura de Guilherme Boulos.